Olá, meus amigos do canal do Rio de Janeiro, estou andando aqui na construção aqui desta rua aqui que é chamada de a terceira via, é a terceira entrada aqui do município de Taracá e o Governo do Estado juntamente na Prefeitura de Taracá estão construindo uma abertura aqui, uma abertura nova e através de uma emenda parlamentar, ou seja, acho que é através de um projeto parlamentar que foi feito aqui para criar a nova, ou seja, a terceira entrada aqui do município de Taracá, por aqui onde vai passar os caminhões de carga pesada, carregado de mercadoria, então, vai entrar aqui na cidade e eu pra ver aí desta avenida aqui. Então é aqui que as pessoas estão trabalhando aqui Já vi se foi parado até aqui neste final de semana agora Aqui Mata bonita aqui Por onde a rua vai passar, está saindo ali no final da avenida Tranquilo Neve Vou ficando por aqui, um abraço a todos Tchau, 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 tchau Obrigado.